Quando chego em sua casa, depois de uma semana inteira, Sinto que uma saudade me envolvia tanto, que brincadeira, Encontro seu olhar no meio, palavras entre nós no ar, Só trocas de olhares mudos, mas eu sinto em tudo, Nossos desejos é abraçar. Mas sei que é proibido o nosso romance, Existem tantas barreiras, tem sido assim, Nós somos apaixonados, não temos chance, Embora penso em você, e você em mim, Que coisa maravilhosa, mas que castigo, Vivemos nesta amizade com tanto ardor, Se hoje nós convivemos com dois amigos, Sabendo que desejamos chamar de amor. Quando eu estou distante, em sonhos eu vejo você, E sinto que também você, quando está distante, Só quer me ver, se as vezes falo com alguém, Ciumes logo me aborrece, e sinto que você também, Só me ver com alguém, briga comigo, e sempre esquece. Mas sei que é proibido o nosso romance, Existem tantas barreiras, tem sido assim, Nós somos apaixonados, não temos chance, Embora penso em você, e você em mim, Que coisa maravilhosa, mas que castigo, Se hoje nós convivemos com dois amigos, Vivemos nesta amizade com tanto ardor, Se hoje nós convivemos com dois amigos, Sabendo que desejamos chamar de amor. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Amigo, se você já bateu nela Não dá mais pra colar e sentar O que passou não volta mais Amigo, largue as mãos, pense direito Não repita o que foi feito Nunca mais olhe pra trás Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontre o teu amor Porém, se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torne a bater Pois quem ama você não merece apanhar Amigo Pra chegar a esse ponto Tanta coisa aconteceu Eu me ponho o seu favor Amigo Não se bate em quem se beija Pode ser que ela esteja Desejando mais amor Se quando que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontre o teu amor Porém, se ela der o perdão Porém, se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torne a bater Pois quem ama você não merece apanhar Amigo Não se bate em quem se ama Ontem, com saudade na cabeça Eu deitei pensando no céu Sem saber onde andará Errei, compreendi esta verdade A pessoa com saudade Perde tempo em se deitar Dormir E quem disse que eu fui A não ser que tudo mude Eu não durmo nunca mais Saudade É uma dor tão caprichosa Chega a ser deliciosa Momento em que dói mais Ontem Fez um dia que brigamos Um dia só e já me sinto louco Parando pra pensar parece pouco Deitando pra dormir parece tanto A gente quando ama A gente quando ama sem sucesso O sono pra chegar nunca tem hora Além desta saudade que apavora Existe a incerteza do regresso Ontem, ao deitar na prova de cama Eu tentei fechar os olhos Eu tentei fechar os olhos e pensar em mim somente Porém, eu até de mim esqueço Um amor tem alto preço Vale mais do que a gente Viver Tudo é muito relativo Nem o sono é possível Quando a saudade aparece A vida já não tem qualquer sentido A gente se reverter no lugar que mais conhece Ontem Fez um dia que brigamos Um dia só e já me sinto louco Parando pra pensar parece pouco Deitando pra dormir parece tanto A gente quando ama sem sucesso O sono pra chegar nunca tem hora Além desta saudade que apavora Existe a incerteza do regresso Existe a incerteza do regresso Já se vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em água do pé E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha que espécie de amor você me esquecer Olha que espécie de amor você me deu Olha que espécie de amor você me esquecer Depois tirou a cor do meu filho Uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Que assim você me esquecer Olhe pelo espelho Um atinho e até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje, jarone e ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Um garçom, meu amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Vem em tanta tristeza Paga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar no meio Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu és a boca mais linda Que a minha boca abenço São meus Estou no teu corpo divino Com seus homens Vem a história Vai-se a água e fica o chão Vai o medo e fica a vida São as marcas São as marcas da paixão O tempo O tempo não apaga O coração Coração dá sempre um jeito De juntar as duas pontas Nesse laço que enfeita Uma rica esperança Por uma paixão perfeita Vai-se a luz Faz o ônibus Faz se a luva e fica a som Faz se a luz Passa a luz Passa a lua Passa a estrela Passa o dia e fica o céu Voice of 6 Vem a história Faz-se a água e fica o chão Vai o medo e fica a vida São as marcas da paixão Pai se a lua fica aos dedos, Pai se o ouro e vem o anel Pai se a lua passa a estrela, Pai se o dia fica ao céu Pai se os homens veem a história, Pai se a água fica ao chão Pai o medo e fica a vida, São as marcas da paixão Música As marcas da paixão, Pão de norte a sul do peito Entre o amor e a solidão, Coração dá sempre o jeito De juntar as duas pontas, Nesse laço que enfeita Uma rica esperança, Por uma paixão perfeita Pai se a lua fica aos dedos, Pai se o ouro e vem o anel Pai se a lua passa a estrela, Pai se o dia fica ao céu Pai se os homens veem a história, Pai se a água fica ao chão Pai o medo e fica ao chão, Pai o medo e fica a vida, São as marcas da paixão Pai se os homens veem a história, Pai se a lua passa a estrela, Pai se o dia fica ao chão Pai o medo e fica ao chão, Pai o medo e fica ao chão, Pai o medo e fica a vida, São as marcas da paixão Pai se o dia fica ao chão, Pai se o dia fica ao chão, Palmas da paixão Eu sei a barra dessa nossa história, devia ter deixado-me ir embora, mas quis trazer você pra minha vida. Eu precipitei num jogo perigoso, tudo era bonito, era gostoso, e não achava a porta de saída. Eu fui me envolvendo em dois carinhos, nunca, nunca estava sozinho, e te queria sempre do meu lado. Eu fui escravo dessa tal paixão, deu e por mim estava em suas mãos, definitivamente complicado. Mas, o tal destino é certo, é passado, resolvemos um pra cada lado, mesmo nos amando sem medida. Diz, quem foi feliz, nem eu, nem foi você, o tempo agora é quem vai dizer o que vai ser de nós, em nossas vidas. Quando você vir, e o som não me atingir, você vai flutuar pensando em mim. Aonde eu estiver, qualquer lugar, enfim, eu também vou estar pensando em ti. Mas, o tal destino é certo, é passado. O que vai ser de nós, em nossas vidas. Resolvemos um pra cada lado, mesmo nos amando sem medida. Diz, quem foi feliz, quem foi feliz, nem eu, nem foi você, o tempo agora é quem vai dizer o que vai ser de nós, em nossas vidas. Quando você vir, e o som não me atingir, você vai flutuar pensando em mim. Aonde eu estiver, qualquer lugar, enfim, eu também vou estar pensando em ti. Música 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 Muitas mulheres me querem, mas não adianta, somente uma, que eu amo na vida. Música Mas o destino roubou meu amor, por isso hoje me entrego a bebida. Música Ela vive nos braços de outro, fazendo carinhos, trocando juras e beijos de amor. Música Ainda sorri, por me ver sofrendo, sozinho nos bares sofrendo, a taça negra da dor. Música Nem assim eu consigo esquecê-la, o momento se quer, porque na taça eu vejo, Música A imagem daquela mulher. Música 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 Ela vive nos braços de outros, fazendo carinhos, trocando juras e beijos de amor. Música Ainda sorri, por me ver sofrendo, sozinho nos bares sofrendo, a taça negra da dor. Música Nem assim eu consigo esquecê-la, o momento se quer, porque na taça eu vejo, Música A imagem daquela mulher. Música Música Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi, você no pensamento insisti, e eu não durmo assim falar contigo. Música 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 Me diz como vai ficar, se eu vejo o desejo que eu sinto, tudo aqui lembra a você. Música 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 Vê suas coisas espalhadas pela sala, como é que eu vou fazer? Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar. Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar. Não tem jeito, penso até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar. Esse amor me devora e desgrama meu peito, me deixa retado e cheio de medo. Todo apavorado, pensando no que vai dar. Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora. É uma situação que não tem quem dê conta. É pau pra dar emplo e do que bate e desmonta. É um trem dentro do que bate e desmonta. Se você tem dois homens na vida, é com duas mulheres que estou Com um deles você foi casada, uma delas comigo casou Se você já não ama o primeiro, é de mim que você tem saudade Sou aquele que me faz feliz, você é minha felicidade Dois problemas iguais entre nós, somos vítimas do amor proibido Não tem cama, não temos prazer, só às vezes um mês escondido Nós sofremos a dor, é o preço, tenho esposa e você, tenho marido Quando a noite descer em seu quarto Quando o outro abraçava, enfim Como eu fecho os olhos e ame, mas na hora se lembre de mim Um ao outro nós estamos com o outro, na esperança de tudo talvez Por enquanto vivemos um dia e morremos o resto do mês Dois problemas iguais entre nós, somos vítimas do amor proibido Não tem cama, não temos prazer, só às vezes um mês escondido Nós sofremos a dor, é o preço, tenho esposa e você, tenho marido Procurando em outros olhos o brilho do teu olhar Descobri que nem a lua este brilho pode dar Eu tentei todas as formas, não consigo te esquecer O meu corpo não tem vida, não tem vida sem você Acho que você foi feita sobre mim Deus, quando fez você, fez a vida 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 Mas a minha vida Acho que um amor assim não pode se perder Amor, meu corpo não tem vida se não tem você Tentei na madrugada afastar a solidão Outro corpo não deu conta de aquecer meu coração Eu preciso aceitar que vai ter que ser assim Sem você pra me amar não tem vida para mim Acho que você foi feita só em vida Deus quando fez você fez a minha vida Acho que um amor assim não pode se perder Amor, meu corpo não tem vida se não tem você Acho que você foi feita só em vida Deus quando fez você fez a minha vida Acho que um amor assim não pode se perder Amor, meu corpo não tem vida se não tem você Acho que você foi feita só em vida Deus quando fez você fez a minha vida